Fala, galera, que sou eu, né, professor Alex Samos, hoje está com vocês na correção Pets 4, 2021, quarto ano, Geografia, semana 6, né, mas antes de começar a correção, se inscreve no canal, hein, 1 a 400 subscritos, bora inscrever no meu canal Jogos Alex e o Elique na descrição do vídeo, bora ver o que eu estou jogando Pets 5, e me segue no TikTok, arroba alexinterlinepobedicando, bora agora, né, gente, game over, né, finish, mais uma finalização aí de Pets Geografia, né, do quarto ano, bora que a gente quer 10 anos esmagar mais esse petzinho, vem comigo, é quem te esmaga. Semana 6, unidade temática, natureza, mente e qualidade de vida, tema preservação e conservação das paisagens naturais, dá uma lida do seu pet, se ficar para responder qualquer questão, 1, observe a história básica e responda as questões com atenção, dá uma lida aí, hein, a, no primeiro quadrinho, qual a expressão do homem que chega correndo perto do que ia cortar a árvore, expressão de desespero, né, b, porque o homem ia derrubar a árvore, porque ela está atrapalhando o caminho, c, você acha certo o que o homem ia fazer, né, por quê? Resposta pessoal, né, a minha opinião é não, né, porque o homem pode fazer outro caminho e manter a árvore, d, como o homem que não queria, né, que cortasse a árvore ficou, com raiva, né, é, para você, qual dos dois homens está certo, gente, o homem que não queria que a árvore fosse cortada, né, óbvio, e F, você é um protetor da natureza, se sim, o que você faz? Resposta pessoal, né, gente, sim, tenho árvores e plantas no meu quintal e cuido delas, né, atividade 2, escreva uma frase sobre a imagem abaixo, dá uma lida aí, hein, há muitas praias, né, que são polidas com o mau direcionamento da rede de esgotos, 3, observe a imagem abaixo e responda, né, a, observando essa imagem, ela te lembra qual conto clássico, chapauzinho vermelho, né, b, o que tem de diferente nessa imagem com a imagem do conto, não tem bosque, e c, que solução poderia ter para que essa imagem mudasse e ficasse igual a do conto, replantar as árvores cortadas, né, então é isso, né, gente, massa não de correção de pets 4, 2021, né, semana 6, geografia do quarto ano, é mais um finish, mais um game over, bora garantir 10zão também toda semana 6, todas as matérias, olha o playlist aí, ó, vai lá ser feliz, né, e se inscreve no meu canal também de jogos, Alex e U, hein, link na descrição do vídeo, rumo a 10k, e bora usar meu código no kawaii, bora deixar o professor ganhar um dinheirinho, bora deixar esmagando todos os pets juntos, só aqui no canal do medicamento, aqui o professor é flash dos pets, não lhe tem atraso, só tem 10zão, bons estudos.